O Juventude empatou com o Internacional na tarde deste domingo, em 0x0, pelo Gauchão Feminino. Jogo válido pela segunda rodada da segunda fase da competição. O jogo foi realizado no Complexo Esportivo do CS, aqui em Caxias do Sul. Já a equipe do Brasil Pília enfrentou o Grêmio em Eldra do Sul e foi derrotado por placar de 6x0. No confronto do grupo, foi o duelo entre Futebol com Vida e Elite. Ficaram em 1x1. Na classificação da segunda fase da competição, o Grêmio é líder com 6 pontos. Já em segundo lugar, estão Internacional e as Gurias Jaconeiras com 4 pontos. Já em quarto lugar, estão Elite e Futebol com Vida com apenas 1 ponto. Já a equipe do Brasil Pília é lanterna no grupo com nenhum ponto até o momento. Na próxima rodada, que será a terceira da segunda fase da competição, a equipe do Jantude enfrenta o Futebol com Vida no domingo, dia 20 de outubro, a partir das 3h da tarde, novamente no Complexo Esportivo do SESI. Já a equipe do Brasil Pília recebe o Elite em Farroupilha, no estádio das Castanheiras. Também pela terceira rodada da competição, tem o Clássico Grenal, que será realizado em Porto Alegre, no SESC Protável Alves, entre Internacional e a equipe do Grêmio. Portanto, na classificação, líder é o Grêmio com 6 pontos. Em segundo, Internacional e Juventude com 4 pontos. Na quarta colocação, o Elite e o Futebol com Vida com 1 ponto. E o Lanterna é o Brasil Pília com nenhum ponto até o momento. A equipe do Juventude enfrentou, neste domingo, pelo brasileiro de aspirantes, a equipe do Criciúma, no Mero Soldatelli, em Forza Cunha, e foi adotado pelo placar de 4x1. No sábado, o Juventude também entrou em campo, mas foi em Caxias do Sul pela Copa Federação Gaúcha de Futebol, Proféu Zagalo, e perdeu de virada para Ipiranga, placar de 2x1, jogo no estádio Alfredo Giacone. Na próxima quarta-feira, a equipe Sub-20 de Antutu joga pelas quartas de final da competição, enfrentando o Futebol com Vida, jogo que será realizado em Gravataí, jogo de ida da competição.